Bom, a Gincana tem como principal objetivo reunir várias pessoas e antes dos dias 5, 6 e 7, que é os dias que vão ser realizados a maioria das tarefas a gente solta algumas tarefas para as equipes já começarem a se integrar e uma dessas tarefas que a gente soltou é um vídeo anunciando o internato que as equipes têm que postar até o dia 30 A equipe que estiver mais curtida vai ganhar uma pontuação X E pela frente aqui, o que vocês estão prevendo para esses dias de maio de intensa atividade? A gente está bem ansioso, porque é uma grande responsabilidade para a COGA estar à frente disso porque a Gincana é um evento muito tradicional do colégio, já ocorre há muitos anos Está na 40ª missão já Então, organizar isso está sendo desafiador e a gente espera que dê tudo certo e que ocorra tudo bem que seja muito legal e uma forma realmente de interação e que cada vez mais os alunos queiram e queiram mais, sabe? Para a gente não perder essa tradição E o legal é que também integra tanto alunos quanto os alunos, né? O objetivo da Gincana é resgatar aqueles que já foram embora para relembrar um pouco Como é que as antigas alunos dizem? É a época de colégio Tanto a participação dessas pessoas em outras Gincanas quanto também o dia a dia na escola também Legal E nos conta, além desse objetivo, quais são as outras finalidades que vocês veem de integração entre turmas às vezes alunos que estão em outras turmas que vocês nem conhecem acabam tendo contato por meio da Gincana É que tem muitos alunos, que nem do ensino fundamental que muitos não têm contato que nem, por exemplo, o médio não tem muito contato com o fundamental Eu acho que auxilia muito a gente conhecer novas pessoas que estudam na mesma escola que a gente que a gente não tem muito contato Eu fui de uma equipe da grande Gincana E na minha equipe, acho que a maioria eu nunca tinha conversado só com oi, assim E é um final de semana muito intenso, muito intenso E a gente acaba descobrindo talentos de gente que a gente não esperava que aquela pessoa fosse fazer nada, sabe? Tipo, uma pessoa não abria a boca e ela tem um rozeirão, assim É bem legal A gente acaba conhecendo a pessoa do jeito que ela realmente é, sabe? É bem legal É muito legal Tá ok, obrigado gente Sucesso aí nas tarefas Obrigada Obrigada